Gente, a gente volta a falar um pouquinho sobre essa história de novo da ferrogrão. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais aponta que a ferrogrão pode desmatar uma área de 49 mil quilômetros quadrados, 11 vezes maior que o estado do Rio de Janeiro. Se isso fosse verdade, certamente o STF não teria autorizado a continuidade da obra. Mas, em tempos de fake news, a gente precisa ficar atento. Para falar sobre ferrogrão, nós vamos conversar agora com o nosso comentarista. Eu vou dar uma voltinha aqui, não programada. O Aldo Rebelo, que está aqui do telão, do meu lado. Aldo, boa tarde. Desculpa fazer você ficar esperando um pouquinho mais, mas a coisa está quente aqui em Brasília. Você que andou pela Amazônia, conhece aquela região. Como viu esse estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, dizendo que a ferrogrão vai comer 40... Vai comer uma área aí 11 vezes maior do estado do Rio de Janeiro, mas já não tem a BR-163? O Valteno, a Universidade Federal de Minas Gerais, é essa a pesquisa? Já tem alguns pesquisadores financiados por ONGs. O dinheiro compra até amor verdadeiro. Quanto mais pesquisa e pesquisadores. Eu conheço toda a trajetória da chamada ferrogrão, que sai do município de Sinop, ali no Mato Grosso. Acompanha ou acompanharia, se fosse construída a BR-163, até o porto de Militituba, ali em frente à cidade de Itaituba, nas margens do rio Tapajós, um pouco abaixo de Santarém. Ora, todo o trajeto da ferrovia é dentro de área de domínio da União, já desapropriada, que são as margens da BR-163. Ou seja, a ferrogrão não atravessaria nenhuma área nova, com exceção de um pequeno trecho que estaria dentro de um parque nacional, que é o Parque Nacional do Rio Jamanchim, já lá em cima. E esse parque, que tem um milhão de hectares, teria 0,0 qualquer coisa por cento, 800 hectares, subtraídos para que a ferrovia pudesse passar até chegar ao porto de Milituba. Em compensação, segundo a lei que foi aprovada no governo do presidente Temer, em troca desses 800 hectares que sairiam do Parque do Jamanchim, seriam acrescentados 50 ou 51 mil novos hectares ao Parque do Tapajós, do Rio Tapajós. Ou seja, uma compensação muito maior do que vantajosa para o meio ambiente. O problema é que o Brasil está condenado a ser tutelado e comprado, inclusive as consciências acadêmicas, por ONGs, está certo? Pelo dinheiro internacional que quer paralisar o nosso país. Pelo contrário, a ferrovia ajuda a proteger o meio ambiente, porque ela pode também dar acesso aos órgãos de fiscalização a áreas remotas que muitas vezes só são acessadas por criminosos ambientais. O problema é que o Estado não tem dinheiro, o dinheiro do Estado não é para financiar o desenvolvimento, e o dinheiro disponível dessas fundações norte-americanas, europeias, ou desse movimento tipo Fundo Amazônia, é só para financiar pesquisas contra o desenvolvimento do Brasil, da Amazônia e do Centro-Oeste. Por quê? Porque os Estados Unidos, que já não suportam a concorrência da China no Pacífico e na Ásia, não suportariam a concorrência de uma China desenvolvida no seu hemisfério na América do Sul. Esse é que é o problema. Não é meio ambiente que está em jogo, é o congelamento do poder mundial. Já há uma grande disputa no mundo entre americanos e chineses, por conta de microchips, de 5G, de tecnologia. Você imagina o Brasil também se tiver o futuro de desenvolvimento. O Brasil não seria uma nova Suíça, uma nova Bélgica, uma nova Holanda. O Brasil seria uma nova China. E isso os seus concorrentes americanos e europeus não querem. E por isso financiam ONGs e pesquisas acadêmicas para condenar o Brasil ao imobilismo e ao subdesenvolvimento. É isso que explica esse tipo de pesquisa, que naturalmente contradiz tudo aquilo que já foi feito. Você acha que a ferrogrão seria feita sem qualquer estudo de impacto ambiental? Não. Isso é coisa encomendada por ONGs para impedir o desenvolvimento do Brasil. Você conhece todo o trajeto. Inclusive, você percebeu lá que não passa em nenhuma terra indígena. No estudo está dizendo que impacta terra indígena. Mas qual a distância do impacto que está se prevendo? E mais que isso, nós estamos falando de uma região produtora e também estamos falando da Amazônia, que você sempre diz um milhão de agricultores. A gente vai continuar nesse discurso de não olhar para a Amazônia só como um, vamos dizer assim, um amontoado de verde, sem esquecer que ali vive gente. E gente, a maioria, gente pobre, Aldo. Valteno, a 163 cruza terras indígenas. Mas isso já foi resolvido quando a própria 163 foi construída. Na década de 70 até a década de 80. Isso já é uma coisa resolvida, pacificada. O que a ferrogrão faz é usar o terreno que já é faixa de domínio da União que pertence a essa rodovia federal. Então não há nada a ser licenciado, porque o licenciamento que liberou a 163, como a ferrovia é paralela à 163, nada precisaria a não ser, na verdade, os interesses de bloquear a infraestrutura do país. Porque se você bloqueia a infraestrutura, bloqueia a logística, bloqueia o porto, o aeroporto, a ferrovia, a hidrovia, o aeroporto, você bloqueia o desenvolvimento, porque não tem desenvolvimento sem logística e sem infraestrutura. Se você não tem por onde transportar, se você não tem onde embarcar, se você não tem como fazer o deslocamento da mercadoria, você não tem como produzir. Então essa é a leitura que essas ONGs fazem e, por essa razão, se mobilizam no centro-oeste e no norte e na Amazônia, porque não se mobilizam para fazer saneamento básico, não se mobilizam para a educação, não se mobilizam para a saúde, não se mobilizam para a infraestrutura, se mobilizam apenas para essa agenda de bloqueio do desenvolvimento. E é um país com um déficit muito grande de soberania, de autonomia, na região mais rica do país, e nós pagamos um preço elevado por causa disso. E nós temos que enfrentar essa situação. Por quê? Porque o futuro do Brasil está ali. O Brasil, o futuro do mundo é no Pacífico. A economia do mundo está transitando do Atlântico Norte para o Pacífico, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos para a Ásia. É isso que a economia do mundo está fazendo. É uma mudança de época. É um câmbio de época que o mundo está conhecendo. E o mundo brasileiro mais próximo da Ásia e do Pacífico é o centro-oeste, é a Amazônia. É ali, são esses estados que se ligam com o Pacífico, que são o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, o Rondônia, o Acre, o Pará, e com o Caribe, que é o estado de Roraima. Por essa razão é que essas ONGs se concentram exatamente nesses estados estruturadores da economia do futuro. A economia de São Paulo cresceu 5% nos últimos 20 anos. A economia do Mato Grosso, as exportações, aliás, cresceram 139%. O Mato Grosso, sozinho, foi responsável por 45% do saldo da balança comercial do Brasil nos primeiros três meses desse ano. Por essa razão, é esse futuro que tem que ser bloqueado. É o futuro que aponta o Brasil para a conexão com o Pacífico e com a Ásia. Daí o desespero das ONGs que representam esses interesses internacionais que, infelizmente, predominam no Brasil nessa agenda do meio ambiente. Bello, muito obrigado pela sua participação. Ficamos aqui de olho, atentos, até porque o Supremo já liberou isso. Tem uma CPI das ONGs funcionando no Senado Federal, analisando. Você tinha me dito e me disse que tem expectativa e esperanças que esse trabalho vá ser próspero. Obrigado mais uma vez pela participação aqui. Um abraço, Valterno. Parabéns e até breve. Um abraço, Valterno.